Pai, pai, eu achei um brinquedo bem legal! Aonde, filha? Aonde? Ali, papai, ali, ó! Olha, papai, como que ela é linda! Nossa, filha, ela é linda mesmo, só que o papai não tem dinheiro pra comprar pra você. Desculpa, filha. Nossa, eu sou mesmo muito inútil. Eu não consigo dar um presentinho pra minha filha e não consigo nem pagar as contas lá de casa. Meu Deus do céu, eu preciso arrumar dinheiro. Nossa, o papai deve estar muito triste, porque ele não consegue comprar esse brinquedo pra mim, é muito caro. Tive uma ideia, vou pegar uma bonequinha bem barata, só pra ele pensar que ele consegue comprar pra mim. E ele não vai ficar triste. Um bem barato! Com essa daqui, o papai não vai ficar triste. É bem mais barato, ele vai poder comprar! É, realmente, eu preciso arrumar um emprego melhor. Papai, papai! Oi, filha! Olha, papai, eu mudei de ideia, eu quero essa! É, filha, essa boneca também é linda, mas já já o papai vai ter condições de te dar uma melhor, tá bom? Pessoal, a gente vê o papai comprar um brinquedo melhor pra mim, deixando bastante coraçãozinho e bastante like. E comente aqui embaixo. E comente aqui embaixo.